Agora no Manchetes Noticidade, vamos falar de saúde. É o quadro vida. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a oferecer uma vacina com uma campanha pública contra o HPV para meninos. Uma campanha nacional já foi feita para imunizar meninas. Agora, a partir desse mês, o foco é incluir a população masculina de 12 a 13 anos na rotina do calendário nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde. Só nesse mês, em Sorocaba, a Secretaria da Saúde espera imunizar aproximadamente 10 mil garotos. Assim que soube da disponibilidade da vacina contra o vírus do papiloma humano, o HPV, nas unidades básicas de saúde, Fábio fez questão de trazer o filho Gabriel a uma UBS do bairro Vanelville, em Sorocaba. Mas antes, tirou as dúvidas do jovem sobre o assunto. A curiosidade dele girou um pouco, a gente debateu um pouco sobre o assunto, mas não tem nada que a gente esconda. A gente gosta de falar sempre tudo o que está acontecendo no mundo, porque é através da informação que a gente traz a verdade e previne com muito mais facilidade qualquer tipo de situação. Hoje ele já sabe, sim, o que é o HPV, a forma como ele é transmitido, que é só por via sexual. Mas é como a gente diz, é um ambiente que, bem orientado, ele está fazendo a parte dele com a humanidade. E está mesmo, Fábio, até porque homens são os principais transmissores do vírus que pode causar vários tipos de câncer e verrugas. Por isso, o Ministério da Saúde incluiu os garotos entre 12 e 13 anos na imunização em todo o país para diminuir os índices do problema, transmitido principalmente durante as relações sexuais. Antes, a vacina era voltada apenas para as meninas. Foi incorporada, tendo em vista a prevenção do câncer de pênis e das verrugas genitais nos homens. E como eles são os principais transmissores do vírus HPV para as mulheres, a intenção também é diminuir a incidência do câncer de colo de útero, câncer vulvar, câncer de boca, orofaringe e as verrugas genitais nas mulheres. A intenção de se fazer nessa faixa etária é porque entende-se que nesse momento eles ainda não iniciaram a vida sexual, né? Ou estão iniciando. Então, quanto antes receberem a vacina, melhor. Com a disponibilidade da vacina na rede pública, a Secretaria de Saúde espera imunizar até o fim de janeiro cerca de 10 mil garotos somente em Sorocaba. E a ideia também é reduzir gradativamente a faixa etária a receber essas duas doses. Até 2020, garotos a partir dos 9 anos devem ser imunizados. O esquema vacinal é composto de duas doses. Então, no dia da visita, o adolescente vai estar recebendo uma dose e a segunda dose é agendada para seis meses após a primeira dose. E lá vai o Gabriel ser vacinado. Na carteira de vacinação, já está até marcada a data de retorno para receber a segunda dose da imunização. E olha, pela cara dele, parece que não foi nada doloroso. Não, não se senti normal, não deu nenhum problema e não deu. É isso aí. E para falar com a gente sobre o HPV em nosso estúdio, contamos com a presença do infectologista Carlos Lazar. Muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, primeiro vamos falar um pouco da doença em si. A gente viu na reportagem que a transmissão, principalmente aí, pode ser causada pela relação sexual desprotegida, pode causar câncer, mas tem uma questão da manifestação que é bem diferente do homem e na mulher. É, geralmente no homem você não tem muito sintoma. É assintomático, né? Vai desenvolver depois de algum tempo e pode desenvolver ou não. E quais são esses sintomas? Como a gente percebe? Já percebe que vai haver quando tem um câncer, quando surge câncer ou quando surgem verrugas genitais. Esse é o grande problema, né? No homem você vai ter o câncer de pênis, o câncer de ânus e também as verrugas genitais, que podem ser anais ou em outras localizações. Ou seja, não existe época, né, idade para fazer os exames. Não existe época. Você pode pesquisar e verificar pelo PCR que vai dar o diagnóstico. Agora, por que focar na imunização dos jovens, dos meninos dessa vez, doutor? Principalmente por causa que o homem transmite mais e secundariamente porque também tem doenças no homem que vão acontecer. E você faz isso nessa idade, porque nessa idade vai ser muito mais fácil levar o menino para o posto de saúde. Além de provavelmente ele não ter realizado a relação sexual, como a gente viu na reportagem, tem essa questão também de que é mais fácil levar o jovem para o hospital do que os adultos, né? Muito mais fácil. Tá certo. Agora, a vacina contra o HPV, doutor, já rendeu algumas controvérsias. A primeira sobre reações adversas. O efeito da vacina causa alguma reação no organismo? Geralmente nenhuma reação. Nada, nada? Nada, nada. Não tem com o que o pai se preocupar com relação a isso? Pode haver um pouco de febre, manifestações comuns que podem haver em vacinas. Mas normalmente não tem havido nada. Tá certo. Outra polêmica, doutor, ficou por conta da aceitação por algumas entidades, até mesmo alguns pais alegando que a vacina estimula o não uso do preservativo. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Não, você tem que usar o preservativo e tem que usar a vacina também. Os dois aspectos são importantes. Lembrar que mesmo usando o preservativo, 20% podem adquirir o HPV. Não há dados mundiais que tenham desestimulado o uso de preservativo quando há campanhas de imunização contra o HPV? Não, não há dados. É necessário os dois, as duas formas de prevenção. Não uma forma só. Tá certo. Doutor, o que o senhor pode fazer mais de consideração sobre essa doença? Que de fato é uma doença que muitas vezes passa despercebido pelo brasileiro, mas é muito perigosa. É perigosa e você está fazendo uma prevenção a longo prazo. Quer dizer, você está evitando determinados tipos de câncer, está evitando a transmissão no contato sexual. Lembrar também que mais raramente, mas não impossível, por contatos outros, inclusive de banheiros, você pode também adquirir o HPV. Não é o mais comum. O mais comum é geralmente a transmissão sexual. E hoje é considerada a doença sexualmente transmissível mais importante e mais frequente. Por isso a importância dessas campanhas, né, Doutor? Exatamente. Muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, viu? Obrigado pelo convite. No próximo bloco, a história de uma jovem que sofreu um acidente, ficou tetraplégica, mas teve uma surpresa agradável durante o tratamento. Agora são 13 horas e 11 minutos. Uma e onze, né? O Manchetes Noticidade volta já. Foi encontrado na manhã de hoje o corpo do jovem, de 26 anos, que se afogou no bairro da Represa, em Serquilho. Segundo o corpo de bombeiros, o rapaz nadava com a família na quarta-feira quando afundou e não retornou mais à superfície. Mergulhadores da corporação localizaram o corpo no fundo do lago. A polícia foi acionada e o corpo vai passar por uma perícia agora. Vamos à previsão do tempo. Uma quinta-feira bem quente na nossa região, né? Na maioria das cidades o sol apareceu na parte da manhã e como vem acontecendo nos últimos dias, as nuvens chegam e aí pode sim ocorrer pancadas de chuva. Podem, né? Vamos ver como está o tempo agora em Sorocaba? A gente tem imagens ao vivo da região do Jardim Vergueiro. O sol com algumas nuvens no céu, né? Aliás, tem até que bastante nuvem nesse trecho aí que a gente está observando. Na cidade a mínima prevista é de 22 graus e a máxima deve chegar aos 33. Vamos ver como ficam as temperaturas em cidades da nossa região. Serquilho tem mínima de 22 e máxima de 33 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 32. Em Jundiaí as temperaturas ficam entre 22 e 34 graus. A mesma previsão para salto. Gente, agora a gente vai mostrar a vocês, né? Uma realidade de uma jovem que após ter sofrido um acidente ficou tetraplégica. E além de ter que lidar com essa notícia, a garota teve uma outra surpresa, só que dessa vez agradável. Os detalhes na reportagem de Amanda Campos e Rodrigo Santos. O olhar cansado é marca registrada no rosto da Luciana desde maio, quando a filha dela, Kimberly, de 16 anos, ficou tetraplégica após sofrer um acidente de carro. Apesar da tristeza da mãe em ver a jovem na cama, uma surpresa trouxe um pouco de conforto. Durante um dos exames, logo após o acidente, a família descobriu que a adolescente estava grávida. Ela foi fazer uma ressonância, uma hora antes de fazer a cirurgia em São Paulo, e na ressonância já deu. Só que os médicos chamaram a gente para conversar, mas não falaram. Eles falaram sobre uma possível gravidez. Eu falei, não, não, ela não está aí. Ela também, não, não estou. Não, mas assim a gente vai fazer um exame de sangue. Fez o exame de sangue, comprovou que estava. Sem poder sair do hospital, Kimberly passou toda a gestação internada. O pequeno Davi Henrique nasceu em 15 de novembro com 1,7 kg e 40 cm. A criança trouxe alegria à avó, mas as lembranças do dia do acidente ainda estão vivas na memória da mãe da jovem. Eu estava em casa, estava dormindo já. Quando me ligaram, já era o resgate. Chegou lá e era só e a Aba só estava a Kimberly. Ela já não estava sentindo, ela já tinha reclamado, já tinha falado que não estava sentindo, mas ela, enfim, ela estava sem, não estava sentindo nada mais do corpo, do pescoço para baixo, ela não sentia nada. Ela perguntava para a gente, mãe, eu tenho braço, mãe, eu tenho perna, porque a sensação que ela teve é que foi arrancado. O acidente aconteceu nessa estrada em Araçoiaba da Serra. A Kimberly pegou carona com um amigo da irmã que, de acordo com a jovem, estava embriagado. Ele começou a brincar com o volante, perdeu o controle da direção do carro e o veículo capotou. Com o impacto, duas vértebras acabaram comprimindo parte da medula óssea da garota, que foi submetida a uma cirurgia e pode devolver, daqui a alguns anos, parte dos movimentos a ela. Para a avó, o nascimento do neto e a sobrevivência da filha foram presentes divinos. Eu creio que foi um presente de Deus num momento tão difícil que a gente estava passando, né, a situação dela, o quadro dela. Eu acredito que é nele que tanto ela quanto eu, a família, vai se apegar e agarrar para ter força mesmo para lutar e para fazer com que ela melhore tudo possível para ela melhorar. Mas é a esperança, foi o presente de Deus, o milagre de Deus, né? A Kimberly deixou o hospital depois da gravação dessa reportagem, ela está em casa com a família em Araçoiaba da Serra, mas está acamada. A família agora tenta conseguir uma cadeira de rodas para que a jovem possa sair um pouco, né? O Davi, o filhinho da Kimberly, está muito bem de saúde. O Manchetes Noticidade fica por aqui, você assiste agora ao Futebol Esporte Show. Às 7h20 da noite, tenho noticidade com a Jaya Von Rank. Vamos embora com imagens ao vivo da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Vergueiro, em Sorocaba. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.